Rafael Cidês No final de semana vou dançar no forró, dançar no Maranhão Lugar de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar No final de semana vou dançar no forró, dançar no Ceará Lugar de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar Que mulher boa, como eu gosto de mulher, a lourinha santadinha Do jeito que nós queremos, que mulher boa, que tenta ser Essa lourinha empinada no popozão, show! Valor especial pro meu amigo P.K. Produções de Teresina Piauí Rafael Cidês No final de semana vou dançar no forró, dançar no Maranhão Lugar de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar No final de semana vou dançar no forró, dançar no Maranhão Lugar de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar No final de semana vou dançar no forró, dançar no Ceará Lugar de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar E mulher boa, como eu gosto de mulher, a lourinha safadinha Do jeito que nós queremos, que mulher boa, que tenta ser Essa lourinha empinada no popozão, show! Sucesso pra você! Jital de produção, só mais o nome dele Rafael Cidês No salinho da safona quero ver ela virar As gatinhas enlouquecem E desce, e para! Gustavo, gravações de Barras Piauí Rafael Cidês E na balada faz a roda, ela chama a atenção As gatinhas enlouquecem e descem até o chão E na balada faz a roda, ela chama a atenção As gatinhas enlouquecem e descem até o chão No salinho da safona quero ver ela virar As gatinhas enlouquecem e descem sem parar No salinho da safona quero ver ela virar As gatinhas enlouquecem e descem para Eu disse, desce, 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 desce devagar No solinho da safona, quero ver ela aspirar Eu digo, desce, 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 desce devagar No solinho da safona, quero ver ela aspirar E na balada faz a roda, ela chamou a atenção As gatinha enlouquece e desce até o chão No solinho da safona, quero ver ela aspirar As gatinha enlouquece e desce, se para E na balada faz a roda, ela chamou a atenção As gatinha enlouquece e desce até o chão No solinho da safona, quero ver ela aspirar As gatinha enlouquece e desce, se para Eu disse, desce, 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 desce devagar No solinho da safona, quero ver ela aspirar Eu disse que é as festas, eu disse que é assim de manhã O sol e o da sua fana quero ver a luz virar Vai, legal! Gital de gravações, gravando com mais saudade Cícero e Forroso, arretado A todos os locutores e fundadores do meu Brasil Sucesso pra recordar Rafael Cedês A ponta da bio-mercantes Invade, tomar o que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada por quê? E o quê? Olha aí, macho, te dá prações aí Vem esse nó pra cara de forró Preparar a nossa invasão E fazer justiça com a provasão De evitar o maior de bobagens E na perda do mar da tranquilidade Torre, no meu coração Passar, a revolução Estadual, nas ondas do rádio No subindo Repasso, refúgio E deve despertar Valor especial pro meu amigo Marius Produções FM Web Nordeste FM Desculpa Em cada frequência Todo espaço Dançada Cadeça A música São canções pro mar Canções de amor Alguém vai me pecar Torre, no meu coração Passar, a revolução Estadual, nas ondas do rádio Do subindo Repasso, refúgio E deve despertar Sucesso Valor especial pro meu amigo Marcos Toda a equipe Na FM Web Castelo Rafael Cedes Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Pega na cintura dela vai Vai Pega na cintura dela vai Vai Pega na cintura dela vai O coladinho é bom demais Pega no peitinho dela vai Vai Pega no peitinho dela vai Pega no peitinho dela vai E faz o seu Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Rafael Cedes Coladinho, 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 coladinho Pega na cintura dela vai, vai, pega na cintura dela vai, vai, pega no peixinho dela vai, o coladinho tá bom demais Pega de cabelo dela vai, vai, pega na bundinha dela vai, vai, pega na bundinha dela vai, vai, pega na bundinha dela vai, agora você faz assim ó Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Show! Ronaldo C, Bênis e TV Bênis, esse é o Moral Alô, João Carrias, galera de solidão Vamos embora Rafael C, Bênis Olha o arretado do volume dois E chegando só na maldade Alô, D. Serginho, detona aí que é sucesso, meu garoto Rafael C, Bênis D. Serginho, só de mão Usar arretado, só de mão Dizagem, gravações, só de mão Periquita no chão Periquita no chão Periquita no chão Vai só de mão Só de mão Sincero, seu, vai só de mão Galera do Top Music, só da maldade E do Revista Informativa, só de mão E do Revista Informativa, só de mão Periquita no chão 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 Show! Da cima Gustavo Gravações de Barras Piauí Alô, João Carrilho, os grandes solidão Só de mão, só de mão E o Serginho, só de mal Ronaldo CD, só de mal De tarde, meu cantor, tô só na maldade E vem, senhora Periquinha tá no chão, periquita no chão Mas só de mal, só de mal Desce do arranjo, só de mal Se o Serginho, vai, só de mal Revista informativa, só da maldade Pasto Verão invitando a fazer, periquita vai Periquita no chão, periquita no chão Periquita do chão, periquita no chão Periquita no chão, periquita no chão Periquita no chão, periquita no chão Periquita no chão, periquita no chão Mas só de mal, só de mal Só pro music, só de mal Ronaldo CD, sempre desçam, só da maldade E da tradução Ele queita no chão Rafael se diz